Bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do VGSA, eu sou o Diego Gimenez e todas as semanas eu recebo aqui no programa um presidente de uma grande empresa do Brasil para entender os mais diferentes desafios dos setores da economia brasileira. O VGSA está no ar todas as terças-feiras, a partir das 11 horas da manhã no YouTube, no Radar Econômico e também no Veja Mais, a nova plataforma de streaming totalmente gratuita da revista Veja. Você pode acessá-la por meio do endereço, claro, vejamais.abril.com.br ou então acessando por meio da nossa página inicial. Lá na barra superior você já encontra no topo o Veja Mais, você confere todos os programas, são 14 ao todo, tem transmissão ao vivo, análise de colunista, está tudo no Veja Mais. Não deixe de conhecer, de prestigiar a nova plataforma de streaming da revista Veja. O meu convidado desta semana no Veja S.A. é Anderson Baranov, que é o CEO da multinacional norueguesa Hidro aqui no Brasil. Baranov, bem-vindo ao Veja S. É um grande prazer para a gente te receber aqui. Obrigado, Diego. Um prazer estar aqui com você, uma honra e já aproveito para te cumprimentar toda a sua equipe aí e os seus espectadores. Obrigado, a honra é nossa. Baranov, eu começo o programa sempre falando um pouco sobre a trajetória do nosso convidado, para quem não o conhece. Eu gosto sempre de deixar espaço aberto para você contar um pouco da sua história, principalmente a profissional. São 10 anos trabalhando na Hidro até a chegada ao cargo de CEO, também em associações do setor. Queria ouvir de você um pouco da sua formação, das dificuldades e como é que você chegou até agora, 2024. Por favor. Obrigado, Diego. Eu tenho uma carreira de pouco mais de 30 anos. Eu comecei na área de suprimentos e logística, trabalhando em multinacionais renomadas do setor químico, de vários setores automotivos, entretenimento, e pude, com esse aprendizado todo que eu tive na parte de negociação, migrar para a área de relações institucionais e também gestão de crise. E durante esse tempo todo de carreira, a gente foi aprendendo muito com os times que a gente pôde participar. Tive umas negociações bastante duras na época dos transgênicos no Brasil. Então, depois passando pelo mercado da indústria do vidro também e agora chegando nos últimos 10 anos no alumínio, eu tenho formação em administração de empresas com algumas especializações, entre elas Chicago e Public Policy, para você entender como é que funciona o lado governamental, institucional, associativo, não só do Brasil, como no mundo. E nos últimos 10 anos, com esse desafio da Hidro, onde eu consigo trabalhar e ter todo o suporte para representar a empresa, ser a cara da empresa mesmo, do lado institucional, fazendo também a ponte com os outros business que nós temos, não só o alumínio, mas a energia. E agora, nesses últimos meses, com o cargo de CEO da empresa para o Brasil. Legal. Recentemente, a Hidro anunciou um investimento de R$ 1,6 bilhão para reduzir em um terço as suas emissões de carbono. Eu quero entender, na prática, o que muda nos processos, na produção da companhia aqui no Brasil, e em quanto tempo essa redução nas emissões deve acontecer? Olha, o gás chegou no início desse ano, foi disponibilizado para a Hidro no Norte, que é a maior refinaria do mundo. Esse processo de, a gente chama de ramp-up, mas de transição energética já se iniciou. Agora, em agosto, a gente está trocando toda a operação de óleo combustível pelo gás natural, o que, como você mencionou, reduz muito a pegada de carbono. E até o final do ano, a gente completa 100%, porque a gente vai ter completas as nossas caldeiras elétricas também, que farão com que a operação seja 100% na transição energética do gás. O investimento das caldeiras são R$ 360 milhões, só para te dar uma referência. Certo. A gente sabe da produção da Hidro aqui no Brasil, a fábrica de Alonorte, a maior do Brasil, e a gente sabe também que é uma atividade por si que é bastante poluidora, vamos dizer assim. Como conciliar essa necessidade de produzir, de manter as fábricas funcionando, de manter esse segmento na ativa, com a necessidade de se preservar, uma questão que virou tão importante e que ganhou tanto espaço, principalmente a agenda ESG, virou uma exigência dos investidores, também dos gestores, seja brasileiro, seja internacional também. Bom, eu posso te falar assim, só lembrando que a nossa cadeia toda começa com a mineração, que é a bauxita e alumina lá em Paragominas, aí através de um mineroduto de 244 quilômetros, a gente transfere essa bauxita com água, o que diminui também o CO2, é o único mineroduto no Brasil de bauxita e alumina, indo para a maior refinaria, que tem um esmelter em frente, que é a nossa fábrica de alumínio, e mais o resto da operação no Sudeste e energia. Bom, a Hidro sempre esteve na vanguarda, sempre buscando, até pela sua origem norueguesa, sempre buscando estar na frente das exigências de mercado e dos órgãos ambientais, né, Diego? Então, a Hidro sempre seguiu toda a legislação, ela sempre teve essa preocupação com o meio ambiente, independente dessa última pegada ESG, e agora está na vanguarda, trazendo muita tecnologia. A gente conversou lá na nossa última reunião do Dry Backfill, não ter mais empilhamento nas nossas barragens. São tecnologias que a Hidro vem sempre investindo, e esse investimento agora também da transição energética, trazendo gás, que é fazer a operação cada vez mais limpa, cada vez mais conectada com as legislações e as melhores práticas de mercado, sem nunca esquecer, Diego, como a gente conversou, a sociedade. A Hidro está sempre preocupada em fazer com que a sociedade seja mais viável, não só no seu entorno, mas em geral, mas a gente começa fazendo o dever de casa nos municípios, são sete no Pará que a gente opera. Sete, que eu digo, entre a mineração e a refinaria, os outros onde o mineroduto passa, né, então a gente tem trabalhos bastante intensos lá, e sempre muito conectado, não só com as agências reguladoras, as agências ambientais, mas também através das associações, sempre buscando melhores práticas de mercado, e sempre em sinergia com o mercado global. Certo, e aí pensando nos noruegueses, né, a hidroma multinacional norueguesa, os noruegueses e os ativistas nórdicos, eles acompanham de perto essa evolução, essa transição nos trabalhos aqui no Brasil, há uma cobrança muito grande na questão dental no exterior? Muito. Não só na parte ambiental, mas em todas as ações que nós temos. Eu gosto muito de ressaltar não só a parte ambiental, mas o compliance também, todos os movimentos que são feitos. É um aprendizado, eu acho que a indústria, o país noruega, tem muito a ensinar o Brasil. A gente tem uma sinergia muito boa, você sabe que a Noruega é o maior investidor do Fundo Amazônia, então isso não é só trazer o investimento, mas sim trazer o benchmark, o benchmark total, as reuniões que são feitas para que a gente possa prestar conta, todos os nossos movimentos são bastante acompanhados, não só aqui como lá fora, e eu acho que isso traz cada vez mais responsabilidade e mais aquela sensação que você está caminhando junto com uma empresa no caminho correto para cada vez ter uma operação mais sustentável. Certo, episódios tristes como as cheias no Rio Grande do Sul escancaram a necessidade de se combater as mudanças climáticas e de preservar a natureza, não só no Brasil, no exterior também. Você sente esse senso de urgência por parte do setor, de outros também, das companhias, do empresariado brasileiro, ou você acredita que esse senso de urgência está no discurso, ainda não está chegando na prática? Eu acho que é tudo uma caminhada, né, Diego? Um passo a passo aí. Eu vejo que, sim, está cada vez crescendo mais essa responsabilidade. Por exemplo, a IDO está envolvida com várias associações, não só a Associação Brasileira do Alumínio, que é a Abau, mas o próprio Ibram, da mineração, a própria Brace, da energia, e essa preocupação você vê em todos os movimentos, todos os dias. Por exemplo, a mineração, quem não conhece muito no detalhe toda a operação, tudo que é feito, todos os produtos que são gerados, você tem uma imagem, às vezes, não correta. Então, vou falar da Amazônia um pouco. Preservação. Quando você tem a mineração, que a gente chama de mineração legal, que são as indústrias, você tem preservação ambiental, você tem compromisso, você tem reflorestamento, você tem uma gama de atividades que protegem até a própria região. Quando você não tem a, vamos dizer, a mineração legal, aí é onde você encontra os problemas. Então, como você coloca tudo no tema mineração, pode soar errado para a audiência. Então, a mineração que a gente chama de legal, onde tem as empresas multinacionais, as associações, elas estão muito conectadas com a legislação, contribuindo para a evolução tecnológica, discutindo os pontos. E eu acho que é uma caminhada longa, tem muito para melhorar, mas eu acho que nós estamos indo no caminho certo e as indústrias estão levando bastante a sério. Até porque a questão não é só levar a sério, é uma necessidade do mundo, você tem que preservar o mundo para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu acho que isso tudo é uma coisa que está incutida na cabeça da sociedade como um todo, já. Maranova, a gente está no meio de uma discussão de reforma tributária que certamente trará impactos a todos os setores da economia por décadas. Ao mesmo tempo, essa reforma tributária, só para título de exemplo, vai colocar os veículos elétricos no chamado imposto do pecado, que terá uma alíquota adicional. Você entende de que a reforma tributária ela mais ajuda ou mais atrapalha no processo de descarbonização da economia? Eu acho que assim, Diego, vão ter várias visões diferentes, dependendo da perspectiva do que as pessoas estão analisando, dependendo pelos tipos de negócio, as diferenciações na cobrança de taxa, imposto do pecado. Eu acho que existe dentro da comunidade política brasileira a boa intenção. O que eu quero dizer com isso? Existe uma necessidade e uma visão para que a gente melhore todas essas operações e contribua melhor para o meio ambiente e faça a discussão de como endereçar essas novas taxas. Mas eu acho que ainda está em discussão e eu tenho visto bastante diálogo. a gente tem conseguido conversar com os membros do Congresso, com as associações, com o governo. Eu acho que tem muito detalhe ainda para você homologar, independente das discussões, depois que você aprova as leis, tem como você aplica as leis e vai discutir como vai ser feito na realidade as exceções ou não exceções, mas como você vai otimizar e fazer com que esse processo seja executado da maneira correta. Eu acho que só o fato da gente estar falando de uma reforma tributária que está perto de acontecer já é um grande avanço se você comparar o quanto tempo esse tema está em pauta. Certo. A gente deve vivenciar um período de desaceleração do crescimento econômico da China este ano e o risco de uma recessão nos Estados Unidos no ano que vem, que inclusive provocou o pânico nos mercados recentemente. a operação da Hidro já está sentindo os efeitos dessa desaceleração das grandes economias e como se preparar portanto para um momento delicado como esse? A gente vem de um período bastante complicado, o mercado da comodidade do alumínio estava bastante embaixo, está ainda, está tendo uma pequena recuperação agora, mas ela vem de uma baixa muito grande, problemas geopolíticos, a guerra, a Covid, e tudo isso afetou as operações e fez com que também a empresa naturalmente se preparasse para momentos difíceis. O ponto positivo, Diego, é que o alumínio é muito essencial na nossa sociedade hoje, até pela sua leveza e reciclabilidade, a maneira como ela é reciclada 100%, ela está dentro dos remédios, está dentro de materiais eletrônicos, está dentro de alimentos, de embalagens, então eu acho que a demanda é crescente e isso equilibra um pouco o nosso mercado, dando uma certa segurança e uma certa sustentabilidade ao business. Certo, e ainda há uma competição desleal com os preços dos minérios chineses ou essa questão foi superada? Olha, a Hidro, como uma multinacional de grande porte que produz toda a sua matéria-prima, ela não sente muito isso no nosso business, talvez na ponta, nos nossos clientes lá ainda tenha alguns desafios, mas aí eu falo para você com toda tranquilidade que a Abau tem feito um grande trabalho de proteção e de discussão baseada em fatos, quando existe essas situações que prejudicam, que afetam a commodity, a Abau está lá em Brasília discutindo, trazendo problemas, fazendo pleitos e eu acho que essa é a melhor maneira de trabalhar. Certo, uma série de mineradoras, siderúrgicas, montadoras também, anunciou investimentos no Brasil para os próximos anos, desde a mudança de governo que a gente teve no começo do ano passado. O ambiente de negócios no país de fato melhorou para o setor de lá para cá? Então, o setor do alumínio especificamente, ainda não, como eu te falei, nós estamos ainda numa fase complicada, mas o setor do alumínio tem a consciência que o futuro demanda muito do que você planeja hoje e como você investe para o crescimento do negócio. Então, a indústria do alumínio em geral, principalmente a Hidro, tem investido muito em SG, como você viu aí, 8,8 bilhões em energia com a HidroRain, que é a nossa empresa de energia de renováveis. Então, a gente vem aproveitando para fazer uma, para trazer uma qualidade maior para o nosso produto, bem conectado com a necessidade dos nossos clientes, mas também muito conectado com o meio ambiente. A gente chama lá do nosso alumínio mais verde, porque, na verdade, nós estamos reduzindo a pegada de carbono, nós estamos fazendo investimentos que tornam o negócio cada vez mais limpo e sustentável, e isso vai fazer com que o produto seja um produto diferenciado. Eu imagino, Diego, que no futuro, já acontece hoje, mas no futuro vai ser quase que impossível você comprar produtos de empresas que não investem no ISG, não investem em pessoas, não investem em tecnologia, e eu acho que a Hidro está bastante focada e na vanguarda desse assunto. Legal. Quando a gente pensa justamente nesse gancho que você puxou da descarbonização, a gente pensa em fontes de energia mais sustentáveis, tem biodiesel, o etanol para os veículos, a eletrificação completa também, e pensando também nos maquinários, na indústria, tem o hidrogênio verde. A Hidro pretende embarcar também no hidrogênio verde, o que falta para esse segmento, para essa fonte específica, de fato, decolar no Brasil, se tornar mais uma opção viável para as companhias e principalmente para a indústria? A Hidro tem focado muito na eletrificação, como você falou, a eólica também, solar, o hidrogênio, a Hidro abriu uma empresa que chama Harvard de hidrogênio na Noruega, o que eu posso falar para você, eu não sou conhecedor profundo tecnicamente ainda do hidrogênio, mas o que eu entendo é que os Estados Unidos estão na frente pelos incentivos que eles criaram para o hidrogênio e é um desafio para nós do Brasil, então a gente vê muito investimento, muita gente falando em investir em hidrogênio no Brasil, mas ainda é muito prematuro dizer se o hidrogênio vai ser um produto da indústria brasileira ou que vai ser usado através de importação, mas eu vejo muitas discussões e a gente precisa através da legislação e das associações e da própria indústria, talvez CNI, tornar o hidrogênio bastante atrativo no Brasil, eu vejo movimentos, mas é muito prematuro para te dar um diagnóstico. Legal. E você acredita num crescimento sustentável da indústria brasileira, da indústria verde, principalmente, depois dos planos e da política industrial que foi anunciada pelo governo no começo desse ano, ou esses planos se mostram mais antepassados, como alguns economistas criticam e podem levar o Brasil a mais um gol de galinha? Eu acho que a crítica, se ela é recebida de forma construtiva, ela tende a melhorar. Logicamente, que quando você apresenta um plano desse, você é muito amplo, você não tem como ouvir toda a sociedade, todas as indústrias, eu acho que a discussão e o diálogo podem fazer com que isso decole. Agora, eu vejo que o Brasil tem toda a condição de liderar a USG, de liderar mundialmente, já lideram, com os grandes exemplos, a própria Amazônia, a COP está vindo para cá por causa disso, então a gente tem toda a capacidade de ser exemplo para o mundo. Agora, depende de como a gente vai discutir todas essas formas de incentivo, de controle, a gente vê muito falar do SEBAN no mercado mundial hoje, já bastante, com bastante evolução nos Estados Unidos e na Europa, agora a gente tem que ver como a gente traz para o Brasil, como a gente tropicaliza o SEBAN, por exemplo, para o incentivo do carbono, para que a gente possa fazer com que o Brasil seja cada vez mais forte. Certo, você falou de COP, o Brasil vai receber a COP no Pará no próximo ano e a gente enxerga, a gente vai ter esse evento no Pará, que é justamente onde a Hidro tem a fábrica de Alunorte, a maior refinaria de alumínio do mundo fora da China. Como potencializar a realização da COP aqui no Brasil? Na prática, quais podem ser os benefícios, os ganhos para o Brasil e especialmente para a Hidro também? Olha, eu vou me basear na última COP, quando a gente teve presente, o governador do Estado, Helder Barbalho, ele fez um discurso que eu achei bastante interessante, quando ele fala que se você está vindo para o Brasil, para a Amazônia, esperando a situosidade de Dubai, você não está indo com o intuito correto. Agora, se você está vindo para entender os desafios da Amazônia e como ajudar e como investir, você venha e venha para entender e para aprender e para ajudar. Eu acho que esse pode ser, Diego, o maior legado. Se todo mundo entender que a Amazônia precisa realmente de investimentos, de suporte, porque realmente é o pulmão do mundo, tem um valor muito grande para a sociedade mundial, eu acho que a gente tem aí uma chance muito grande, fora o legado que eu acho de infraestrutura que a cidade vai ter, eu acho que é uma oportunidade muito grande. Eu vejo o Estado do Pará e o Brasil muito engajados em vários fóruns mundiais, discutindo, não só a COP, mas as semanas de clima, a Davos, eu vejo o Brasil bastante forte nessas discussões, não só a parte política, mas as associações, as empresas, então eu acho que a gente tem uma grande oportunidade até de falar depois daqui a uns anos o antes e o pós COP30 no Pará. Legal, e para nós, para fechar, você trabalha na Hidro há aproximadamente 10 anos, dentre outras divisões, cargos, até a chegada ao cargo do CEO, quero saber o que você pensa, o que você almeja para os próximos 10 anos, o que você planeja, o que você almeja para a Hidro, para a operação aqui no Brasil, nos próximos 10 anos, o que dá para a gente imaginar daqui a 10 anos em 2034? Olha, eu acho que dá para imaginar que a Hidro continue nessa vanguarda de tecnologia, meio ambiente, desenvolvimento de pessoas, eu vejo a Hidro cada vez mais como referência nesses assuntos, eu vejo a indústria do alumínio crescendo, como eu te falei, a demanda é muito alta, eu acho que é essencial para o business, eu vejo o Brasil crescendo também junto com a indústria, eu acho que a sociedade brasileira está cada vez mais crítica, ela vem discutindo cada vez mais fortes os temas principais, e eu sou um cara positivo, então eu entendo que a gente vai evoluir muito, muito, muito em todos esses aspectos, você sabe da nossa meta de zerar as emissões de CO2 até 2050, a gente já está bastante avançado no cumprimento dessas metas, ainda não vai ser 2050, mas eu vejo com grande positividade que a Hidro vai estar cumprindo e até superando as suas metas, e basicamente espero poder continuar colaborando de alguma maneira, 10 anos mais eu vou estar com 64, Diego, então a gente tem que começar a pensar em como a gente vai se colocar aí e manter a saúde, manter a eficiência, né? É isso aí. Anderson Varanovic, CEO da Hidro no Brasil, obrigado pelo papo, pela entrevista, porta sempre aberta, sucesso e até a próxima. Obrigado, Diego, um abraço a você e a todos os seus espectadores aí. E ponto final nesta edição do VGSA, obrigado pela companhia, pela audiência, você já sabe, o VGSA está no ar todas as terças-feiras, às 11 horas da manhã, no YouTube, no Radar Econômico e no Veja Mais, a nova plataforma de streaming totalmente gratuita da revista Veja, vejamais.abril.com.br. Entra lá, confira todos os programas, transmissões ao vivo, análise de colunistas, documentários, está tudo no Veja Mais, não deixe de conhecer, não deixe de conferir. Eu volto na terça-feira que vem com mais uma edição inédita do VGSA, com um presidente de uma grande empresa do Brasil. A gente se encontra, até lá.